E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer o molde daquela mochila que a gente já fez, já tem aqui no canal. E se você tá me assistindo o molde, é porque a mochila já foi feita. Então, vamos começar aqui, né? Essa daqui é uma folha de A3, que nada mais é do que duas folhas de ofício, né? Colada, só que eu já tenho essa folha aqui. Vamos fazer por ela. Eu vou marcar primeiro um retângulo aqui, ó, de 32. Aqui, 32 por 14. E vou recortar aqui, ó. Já tô aqui, ó, 14 por 32. Assim. Vocês já sabem que aqui vai ser a dobra dele, ó. Vou marcar a dobra. Dobrar ele assim, ó, pra gente cortar de certinho e continuar fazendo as nossas marcações. Vou dobrar aqui, ó. Bem em cima da minha risca. Poderia ter feito antes? Sim, poderia. Estou fazendo agora. Aqui, porque ele vai sobrar um pouquinho, ó. Ó. E eu quero ficar só com o retângulo dele mesmo. Vou deixar aqui. E aqui também. Então, ó, o nosso primeiro retângulo tem 14 por 32, ó. Vamos dobrar ele no meio pra começar a fazer as marcações, pra ficar com tudo igual. Então, 14 aqui. 32 aqui. Vou fazer uma marcação aqui, ó. De 5,5. 5,5 aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou fazer uma marcação aqui, ó. De 5,5 que a gente... A gente vai... É a nossa primeira marcação. Daqui pra cá, eu vou marcar 3 centímetros. Aqui. 3 centímetros. No topo, tá vendo? No topo, 3 centímetros. E na parte de baixo também, 3 centímetros. Vou só fazer aqui, ó. Aqui. Só um pinguinho aqui, ó. 3 centímetros. Eu vou ligar esse 3 aqui até aqui. Ligue os pontos. Ligue os pontinhos. Então, aqui. Ó. E o nosso arredondado vai ser o nosso cone de linha. Esse cone de linha aqui, ó. Que é a linha de poliamida. Ele tem 7 centímetros aqui de diâmetro. E eu vou fazer aqui, ó. Só encostar na base. Prontinho. E agora, eu já vou recortar assim, ó. Tá? E vou fazer a volta aqui. A parte do topo da bolsa, ela tem 27 por 6. Aqui, eu vou marcar a dobra. Porque tá dobrado, né? Vai ser dobrado. 27 por 6. Eu vou fazer aqui uma marcação. De 10 centímetros aqui. Ó. Do centro pra fora, né? Do centro. Considerando o centro. Aqui, eu vou diminuir mais um centímetro. Vou fazer uma marcação aqui. Então, daqui pra cá. Daqui, ó. E mais um aqui. Eita. Eu vou marcar aqui, ó. Uma reta. E desse ponto pra cá. Pro ponto pra pontinho, ó. Eu vou ligar ele assim, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção, presta atenção. Prontinho. Aí, agora sim. Vou recortar, lembrando que aqui é a dobra do tecido. Do molde. Assim. Assim. Agora, a gente vai fazer o fundo da mochila, ó. É um papel dobrado, ó. Eu vou dobrar ele aqui, exatamente. No tamanho que eu preciso. Ele tem 27,5 assim. Assim. E 13 assim. Aqui. Só que ele tá dobrado, né? Então, é 27 duas vezes, ó. Tá? Então, aqui, ó. Tá a dobra. Esse pedaço aqui tem 27. Tá? 27. E aqui. 13 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Pra gente começar a fazer ele, ó. Vou marcar aqui, 10,5. E vou traçar uma linha. 10,5. Aqui, pra ficar mais anatômico, mais bonitinho. Eu vou fechar aqui, ó. Um centímetro aqui. E um centímetro aqui. E vou ligar. Desse um centímetro até esse ponto de 10,5 aqui. Prontinho. Já tá feito o fundo da nossa mochila. E, ó. Pra completar, eu vou passar o nosso molde pra um papel mais durinho. Pra ele também ficar mais durável aqui comigo. Então, vou colocar no papelzinho mais duro. E... Já passei, ó. Pro papel mais durinho. Ó. Essa parte aqui realmente é a dobra. Aí, eu já deixei ele aqui. E aqui, ó. Eu já coloquei também no meu molde. Todas as informações complementares também. O resto de material que eu vou precisar. Porque aí, quando eu for pegar o molde. Eu já sei já. Pra recortar tudo que vai precisar. Então, por isso que eu já deixo aqui anotadinho. Nele já. Então, já vai ficar tudo pronto. Acelerar. Essa foi a aula de hoje. Um beijo. E até a próxima. Espero que vocês façam essa mochila. E me marquem lá no Instagram. E já não se esquece. Se a sua inscrição não estiver ativa. Já ativa ela aqui. E... Não perde a aula, não. São mais de 300 aulas aqui. Eu acho que eu contei. Deu 330 e poucas aulas. Então, já, ó. Se inscreve no canal pra não perder. Compartilha com aquela pessoa que gosta de costura também. Tá? Eu sei que você tem um grupo lá no Facebook. Compartilha lá também. Um beijo, pessoal. Até a próxima.